E aí, pessoal, vou estar mostrando para vocês, né, a baguncinha que vai arrumando um cômodo e vai sair bagunçando outro para arrumar. Aqui já está o poliflor, como está guardando, ali estão os remédios que meu marido comprou, tem um que ele está tomando ali para a coluna, tem uma caixinha aberta ali que eu estava procurando, aqui está o módulo com pano e a cama está assim, né. Então vamos lá dar uma geral nessa casa. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Aqui é a continuação, né, no vídeo anterior vocês vão ver que eu estava arrumando, arrumei a sala, fiquei baixando na sala, troquei tudo de lugar e agora nós vamos partir para o quarto. Como eu falei no vídeo lá na sala, eu sempre arrumo o quarto primeiro e deixo a sala por último. Mas hoje eu resolvi estar arrumando primeiro a sala para depois o quarto. Então bora lá arrumar esse quarto, né. Aqui no caso eu vou trocar de roupa de cama, já troquei, já tirei tudo para adiantar e bora lá. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.